Gente, prestem atenção aqui. Olha a tese firmada pela TNU, a Turma Nacional de Uniformização. O período de aviso prévio, indenizado, é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria. Decisão da Turma Nacional de Uniformização. Eu me preparava para gravar um vídeo da nossa série de atualização sobre as mudanças trazidas pela reforma da Previdência. Nós vamos continuar com a série. No próximo vídeo vamos tratar dos benefícios não programados ou não programáveis. Entretanto, como eu sempre digo para vocês, o direito previdenciário é muito mutável, muda com muita frequência. Nós temos que estar constantemente nos atualizando sobre esse ramo do direito e atentos às decisões da Justiça brasileira sobre o direito previdenciário. Vejam, nós tínhamos um pedido de uniformização de interpretação de lei e a TNU acabou julgando esse pedido em que se questionava exatamente isto, se o período de aviso prévio, indenizado, é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição e para a obtenção de aposentadoria. E qual foi a decisão da Turma Nacional de Uniformização? Que sim, esse pedido é válido, sim, para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição e para a obtenção da aposentadoria. Como sempre fazemos com esse tipo de decisão, nós vamos pegar o acórdão, vamos grifar, negritar e passar a marca-texto nas partes mais importantes desse julgado. Vamos fazer exatamente isso aqui, está vendo? Está no meu blog, professorvalterdosantos.com. No caso específico, é aquele tema do STF, tema 709, o voto do relator, que no caso foi o ministro Dias Toffoli. Vejam, grifamos as partes mais importantes e publicamos aqui para os profissionais, advogados, advogadas que queiram utilizar essas ementas dos acórdão como citação nas suas peças jurídicas. Nós já facilitamos aqui o trabalho para que todos possam se beneficiar desse tipo de julgamento, que é muito importante. Quando chega um julgamento desse, é um tribunal superior, ou como é o caso das turmas da TNU, da Turma Nacional de Uniformização, o caso já foi repisado aqui embaixo e chega lá em cima com um embasamento jurídico muito sólido e evidentemente que tem informações que podem ser usadas em casos análogos, casos parecidos, bem como podem ser aproveitados partes desses julgados como embasamento para uma nova tese, por exemplo. Então eu grifo aqui, passo marca-texto e deixo em nosso blog disponível para que vocês possam usar, bem como para facilitar a leitura e compreensão do cidadão comum, que não são obrigados a terem formação jurídica. Bom, retornando aqui ao tema 250, isso foi discutido, foi julgado e formou-se o tema 250 da TNU, tema 250, sobre essa decisão aqui referente ao aviso prévio indenizado. Walter, compreendi o tema até o momento, mas me explique melhor o que vem a ser o aviso prévio indenizado. Vejam pessoal, naqueles casos em que acontece a demissão sem justa causa, o trabalhador, o funcionário, o empregado, ele tem que cumprir um aviso prévio de 30 dias. O legislador pensou no seguinte, eu vou estipular aqui um prazo para que as duas partes possam se organizar. Então, tanto a empresa, bem como o trabalhador, o empregado, não sejam surpreendidos. Então, vejam, a empresa pode se organizar e fazer a contratação de um novo funcionário, bem como esse empregado pode já iniciar a procura de outra recolocação profissional. Essa foi, em suma, a ideia central do legislador ao criar, ao prever, o instituto do aviso prévio indenizado. A legislação prevê que no período, nesses 30 dias de aviso prévio, ele pode ser trabalhado, naquele caso em que o funcionário, o empregado, ele é comunicado de sua decisão, está avisado previamente, que no prazo de 30 dias, encerrar-se-á o seu vínculo com a empresa. Mas pode acontecer também da empresa dispensar o funcionário imediatamente, ou seja, faz o desligamento desse funcionário de forma automática. Nesse caso, a empresa precisa fazer o quê? Indenizá-lo, porque foi brusca a ruptura do vínculo empregatício, do trabalhador para com a empresa. Então, nesse caso, como houve aqui essa ruptura brusca, o cara é dispensado imediatamente, o legislador disse, você pode fazer isso, mas você tem que indenizar o trabalhador todas as vezes que você fizer isso. Então, isso é a figura, o instituto do aviso prévio indenizado. É importante registrarmos que isso vale para os dois casos. Naquele caso em que o trabalhador, ele é quem põe o desligamento, nesse caso, ele tem que indenizar a empresa pelo período que ele não trabalhou. Por outro lado, se essa iniciativa foi da empresa, ou seja, ela que está pedindo a dispensa do funcionário, desligando o funcionário de forma imediata, ela é quem tem a obrigação jurídica de indenizar o trabalhador. E nesse último caso, volto a dizer, é onde encontramos aqui a figura do aviso prévio indenizado. Então, naquele caso em que a empresa chega, utilizando aqui um linguajar bem simples para que todos compreendam, fala, olha, a partir de amanhã nós não precisamos mais dos seus serviços. Você está desligado, não precisa cumprir o aviso prévio. Ela tem que indenizar, pagar aqueles 30 dias que o funcionário ia ficar trabalhando, avisado previamente que ele seria desligado ao término desse período. E foi isso que a TNU decidiu. Mesmo que o trabalhador não fique, não exerça as suas atividades pelo período de 30 dias, esse período em que a empresa desligou o funcionário imediatamente e o indenizou por isso, ele deve ser considerado, esse período, para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para a obtenção da aposentadoria. Vocês perceberam, pessoal, conseguiram compreender essa situação? O quão importante é essa decisão da TNU, da Turma Nacional de Uniformização? Vejam, nós estamos em uma situação que acontece com frequência, porque, vejam, nós estamos em uma situação em que houve uma indenização. Então, o período efetivamente não foi trabalhado. Entretanto, mesmo assim, a TNU disse que deve ser, sim, contado, computado como tempo de contribuição, como carência e para todos os fins previdenciários. E aqui eu chamo a atenção de vocês o seguinte, fiquem atentos à data do desligamento na sua carteira de trabalho e previdência social. Você deve observar se as datas de saída da empresa que você já trabalhou ou foi desligado com isso, consta o dia do aviso prévio ou o último dia efetivamente trabalhado. É importante que vocês observem isso. Vocês perceberam? Porque pode ser que a empresa, como eu vou indenizar, eu vou colocar aqui o último dia que ele trabalhou. Vai lá e coloque, por exemplo, dia 2 de março de 2021. Entretanto, a empresa está desligando, mas vai indenizar o período de aviso prévio. Nesse caso, não seria a data do desligamento dia 2 de março de 2021. Seria 30 dias depois. Então, março, abril, seria lá no dia 3 de abril a data correta do desligamento. É importante que vocês observem isso, porque isso deve constar na sua carteira de trabalho para que conste também lá no seu extrato previdenciário, no KINIS. Porque se não estiver assim, não vai constar lá no KINIS. E aí você vai ter um prejuízo, porque o INSS analisa primeiro o seu KINIS. É no KINIS que consta o seu tempo de contribuição para que você tenha direito inicialmente ao benefício previdenciário. Para aquelas pessoas que trabalharam em alguma empresa e teve essa situação do aviso prévio indenizado, mas consta na carteira de trabalho diferente, eu penso que o correto seria fazer uma justificação administrativa. Além do decreto do Regulamento da Previdência Social, o decreto 3.048, bem como a IN77 de 2015, nós temos principalmente ele, principalmente o artigo 108 da Lei de Benefícios, a Lei 8.213, que diz o seguinte, Mediante justificação processada perante a Previdência Social, justificação administrativa que você deve solicitar a quem? Ao INSS, Previdência Social. Poderá ser suprida, olha o verbo aqui pessoal, suprir, suprir, completar aquilo que está faltando, complementar informações, então, mediante justificação processada perante a Previdência Social, leia-se, você segurado, você segurada, poderá ser suprida a falta de documento ou provado ato do interesse de beneficiário ou empresa. Então, prestemos atenção aqui no seguinte, trabalhei, fui dispensado, aviso prévio, indenizado. Não consta na minha carteira de trabalho que os 30 dias que eu efetivamente não trabalhei, entretanto, eu fui indenizado, a empresa que arque com essa consequência, não consta na minha carteira de trabalho. Como que eu vou suprir essa informação? Como que eu vou inserir essas informações no meu extrato previdenciário KINIS para que esse tempo conste como vínculo? Porque isso faz muita diferença quando você for solicitar o seu benefício previdenciário. Então, antes, eu já observo essa situação, peço para que essa situação seja corrigida e inclusa, incluída no meu KINIS, no meu extrato previdenciário, a fim de que o INSS possa considerar esse período. Compreenderam a situação? Repercuta nos comentários, dá aí o seu feedback para eu saber se vocês compreenderam essa decisão da TNU. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos. Até a minha próxima publicação!